É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Avenida Afonso Pena, um cruzamento dos carros que vem ali da rua Doutora Oswaldo Cruz e também aqui a rua Campos Melo. Vou mostrar para vocês aqui, eu já mostro em detalhes aqui, os trilhos do VLT, que aqui vai ser um ponto interessante de convergência dos VLTs que vem ali do Porto, da Estação Porto e também da garagem, por consequência, para entrar aqui na rua Campos Melo, que é a linha 2, ou então para seguir em frente e cumprir aí a linha 1. Ao mesmo tempo, este é um ponto, vamos dizer assim, de divergência dos VLTs que vêm lá de São Vicente, dos Barreiros, do Gonzaga, enfim. E os passageiros que estão naquela estação ali adiante, que é a Estação Conselheiro Nebias, o Nimes, vão poder optar aí para seguir para a Estação Porto ou então para seguir para a linha 2, que vai até o centro, até o Valongo de Santos. E aí, justamente, então vai haver aí, os VLTs vão, a partir deste momento, daquele momento ali pertinho da Conselheiro Nebias, o VLT que vier para a linha 2, ele vai vir na nossa direção, ficar no trilho mais próximo aqui desta pista. E o VLT que vai para a linha Porto, segue o itinerário que já existia antes. Então aí vai haver aí a opção dos veículos poderem fazer essa divergência, né? No caso aqui, poderá haver, inclusive, três VLTs emparelhados neste canteiro central. O VLT que vem da Estação Porto, que vai seguir para a linha 1, e os VLTs que vêm lá da Estação Barreiros, que vêm para cá, um que vai para o Porto e o outro que vai para a linha 2. Provável que isso vai acontecer algumas vezes. E como existe esse semáforo aqui, é possível que haja aí, justamente, essa possibilidade aqui. Agora vamos ver em detalhes aqui, como é que ficou justamente esses entroncamentos de trilhos aqui do tempo. Lembrando que este corredor aqui, justamente, era o corredor da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Por aqui passavam os trilhos da linha férrea tradicional, Estrada de Ferro Sorocabana. Era só uma linha, não duas como existe aqui o VLT, uma linha de trem, depois virou Fepasa, enfim. É toda uma história aí do transporte ferroviário. O espaço, claro, ficou, com o fim aí da passagem dos trens pela parte urbana de Santos, porque agora os trens percorrem um trecho fora do trecho urbano, justamente esse espaço ficou vazio, sem construções. E aí foi que surgiu aí o VLT que ocupa esse espaço com muita honra, né? Porque é um espaço que era a passagem dos trens da Estrada de Ferro Sorocabana dos trens de carga. Olha ali. Então aqui temos os trilhos ali já com a chave do AMV, né? Para mudança de via, né? Justamente para o VLT seguir aqui, na rua Campos Belo e seguir à frente. E também o VLT que vem de lá, os dois vão se encontrar aqui exatamente no mesmo ponto. Optou-se aqui. Para quem lembra, quando eu vim aqui, aqui existiam prédios, né? Aqui existiam residências aqui, foram desapropriadas, né? Foram adquiridas aí pelo governo do estado. Claro que, lembrando sempre, né? Deixando bem claro que a obra do VLT não é uma obra da cidade de Santos, nem teria condições de instalar um VLT. É uma obra do estado de São Paulo, né? Da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, da Baixada Santista. Então, cabe à prefeitura fazer as interdições. E aqui já temos aí a rede aérea, a fiação, alimentando aí os VLTs que vierem da Estação Porto e vão seguir em frente aqui para a rua Campos Belo. Ainda não existe aí a fiação justamente do que vem lá da Estação Unimes. Notem que ainda não existe aí a fiação. Ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Pontoando a data, hoje é dia 8 de setembro de 2024. Grande abraço e até a próxima.